Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro do In Análise e hoje a gente vai fazer o review desse celular aqui, que é o Xiaomi M Max 2. Um celular extremamente fluídico, rápido, faz boas fotos. A configuração dele já foi dita no primeiro vídeo, mas vamos lá. Ele tem o Snapdragon 625, ele tem 4GB de memória RAM e ele tem uma capacidade interna de 64GB. É um celular, gente, que foi muito bom mesmo, me surpreendeu, principalmente com relação à bateria dele. É uma bateria de 5300 mAh, que em Standby durou 72 horas sem carga. Imaginem, no dia a dia dura em torno, um uso pesado, dura em torno de um dia e meio aproximadamente. Então é uma bateria que me surpreendeu bastante, não esperava realmente esse desempenho tão grande. É um celular que roda qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de aplicativo, sem problema algum. Jogos mais pesados, ele roda tranquilamente e eventualmente a gente encontra alguma queda de frame, mas nada que comprometa a jogatina, tá? Então assim, é um celular que vai ser o seu companheiro aí de toda hora, para todo momento, tá? Fotos, gente, ele faz boas fotos, faz bons vídeos, não é uma câmera excelente, mas também está longe de ser das piores, tá? E as fotos são muito boas. Mais pra frente eu vou ver se eu faço uma análise mais aprofundada só da câmera dele. E, gente, ele vem com a MIUI 8, né? Só que ela já atualizou. Ela, nesses dias aí, atualizou para a MIUI 9, gente. Tá? Passou a ter aí, já teve a atualização da Xiaomi. Vou mostrar aqui para vocês agora. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. MIUI 9. Então, recebeu já a atualização. É um aparelho que não tem, como já falei, do que reclamar dele. Tem uma excelente tela. Ele é voltado principalmente para o pessoal que curte mídia. Então, para você que curte jogar, para você que curte ver filme, Netflix e afins, esse é o celular. O interessante dele também, gente, é que ele tem um som estéreo. Então, além dele ter a saídinha dele por aqui, ele também tem a saída de som por aqui. Isso é interessante, principalmente na hora que você está vendo um filme, ou jogando até mesmo, e você, normalmente, a gente segura o aparelho dessa maneira, e muitas das vezes a gente acaba tapando aqui a saída de som, né? Com esse celular a gente já não tem muito esse problema, porque ainda que você tape aqui, o som dele continua saindo por aqui. Obviamente, é interessante que você evite obstruir essa saída, para que você tenha um som mais envolvente, né? Então, é um som muito bom que esse aparelho também produz. Realmente, não tem defeito que eu tenha constatado nesse meio tempo, tá? O sensor dele digital é super rápido, ele está travado. Pronto, já habilitou. Foi. Foi. E ele tem também comandos de toque na tela, tá, gente? Então, você pode habilitar gestos, você pode habilitar, por exemplo, se eu der dois toques rápidos aqui no botãozinho dele de liga e desliga, ele aciona a câmera dele, ó. Pronto. Acionou. Olha que interessante, né? Então, você consegue fazer várias modificações, várias estilizações, vamos dizer assim, né? Deixando aí com o seu perfil, né? Nesse aparelho. É um aparelho que vale a pena, ele está saindo na faixa aí aproximadamente de uns 740 reais pela Gearbest, tá? Que foi aonde eu adquiri. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para caso vocês queiram adquirir. Não se preocupem com relação à questão de vir com rum global ou rum internacional. Esse aqui é um aparelho que já está no mercado há mais ou menos uns 5 meses, 6 meses aproximadamente. E ele vai atender. E mesmo que você compre a versão rum internacional, ele vai ser a rum global. Isso aí. Por questões que a gente desconhece, a Gearbest, ela acaba deixando, fazendo uma divisão, né? De rum global e rum internacional. Isso acaba confundindo um pouco a cabeça da gente porque a gente não sabe direito qual versão a gente vai comprar. Não importa. É qualquer uma delas que você adquira vai vir a rum global. Eu, inclusive, adquiri esse aqui dizendo que era rum internacional. Teoricamente é uma rum que não atende a todas as gamas aí de frequências, principalmente com relação ao 4G, tá? Então, fica tranquilo com relação a isso. Atende o 4G sim. Funciona no nosso país em 4G. Fica tranquilo que qualquer um que você comprar internacional ou global, o que vai vir para você vai ser a global. Por algum motivo, a Gearbest não atualiza, né? Essa descrição, mas isso é coisa de menos, tá, gente? Então, foi nosso review. Um review mais simplificado, um review mais sucinto. E espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like aí. Se você ainda não é inscrito, faz a inscrição no canal, ativa o sininho de notificação para você estar sempre por dentro aí das novidades do nosso canal. Valeu? Falou, tchau!